Hoje a gente vai fazer um vídeo de um voo doméstico, não é, Jesus? É, não tem um vídeo. Hoje o nosso alvo é a Gol. Vamos ver como é que vai ser aqui o procedimento de embarque. Fazer uma pequena, rápida avaliação de vídeo de um voo doméstico que não tem muito o que fazer, né? É um voo normal, rápido, de uma hora e meia. Muito bem, depois de metade de todo mundo embarcar pela fila preferencial, vamos nós. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Como eu disse, eu já prefirei 7 pela lei. Nós estamos aqui na cadeira do centro, não, do corredor do 737-800 da Gol. Isso aqui é a Gol Premium, então tem um espaço maior pra perna, um bate aqui, ó. Olha, o Gil vai lá atrás, porque ele é prata, não conseguiu acerto na Gol Premium. Vamos acessar a Gol Gol agora pra ver se tá funcionando. Os preços tão caros, né? Compretenimento gratuito. Compretenimento gratuito. Compretenimento gratuito. Olha, conseguimos entrar via I-Pass O I-Pass funciona na Gol Gol da Gol Estou esperando autenticar agora O serviço de bordo já está aqui Não quis pegar o biscoitinho Mas peguei uma Coca-Cola aqui com gelo Bem simples para o voo de uma hora e meia Bom, viemos aqui no banheiro rapidinho Vocês estão percebendo que esse voo não tem nada Vai acabar aqui Vou mostrar o banheiro e acabou O banheiro é mais espaçoso que o do Max O Max é um pouquinho menor É isso aí, praticamente isso Bom, o voo acabou, estamos descendo aqui na Real Mota E é isso Nada demais O que você achou do voo? Eles desviaram um pouquinho a rota, né? É Por que você ajudou? Por que você ajudou a classe econômica da Gol? É boa, não ruim não Então tá bom Apertada, mas é boa Apertada, mas é boa E aí